Salve, salve! Tudo certinho por aí? Tudo mesmo? Eu espero que sim. Eu sou o Márcio Oliveira. Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal PlayAndroid. Pessoal, está chegando aqui mais uma novidade do WhatsApp que já está em funcionamento. Eu, inclusive, estou utilizando aqui nos meus celulares. Olha que bacana! Agora o WhatsApp permite usar filtros com realidade aumentada e mudar planos de fundo em chamadas de vídeo. Olha só que legal essa nova interface em chamadas de vídeo. Agora, em uma chamada, quando clicarmos no botão da varinha mágica, ganhamos mais dois botões na parte de baixo da tela. Designada a filtros com realidade aumentada, são várias opções para uso, como vocês podem observar. O outro botão aqui na parte inferior também é para planos de fundo com efeitos. Eu gostei! São várias opções que você pode encontrar aqui para poder estar substituindo o seu plano atual. também surgiu um botão na parte superior da tela denominado como modo de retoque, onde é possível suavizar a pele para melhorar ali a aparência dentro de uma chamada de vídeo. E para fechar, o WhatsApp implantou também um botão aqui dedicado para a iluminação da imagem, que é o modo de pouca luminosidade. Então, quando vocês estiverem em ambiente que tenha pouca luz, é só você ativar este botão. Bacana essa nova interface. O WhatsApp agora entra de vez na briga dos grandes aplicativos que fazem videoconferências. Deixava pouca desejar ali a videoconferência do WhatsApp nesse quesito. Agora já melhorou bastante, né, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele joinha aí para a gente. Te espero no meu próximo vídeo. Pode ser? Combinado? Então fechou. Até o próximo. Valeu! Tchau!